Brilha no céu Brilha no tempo, um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo, uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo, um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Do corpo suave de hortelã Ah, ah 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL